Toma! 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 Eita a frela, moleque! Que louco, rapaziada! Partiu, minha rapaziada! 21 de bike na T12, certo? Acompanha! Já deixa aquele likezão, ó! O 3 já chegou! Falei que ela tá aí, ó! Vamos pra hora, hein, rapaziada! Ó, acompanha! Deixa o likezão no vídeo, ó lá! Tá ligado, né? Hoje promete, acompanha! Quase levou a bike aqui, mano! Olha os caras aí, né? Chegou a polícia aí, molhou aí! Opa, é um bike, ó! Opa, é um bike, ó! Vai, ia fora aí! Oi? Onde o Smael, que você fez aqui na plataforma? É, vai, a gente vê. Vai, não tá, não tá! Deixa eu ver! Já vai, isso aí, vai, tudo! Leva o preço! Chegou atrasado no evento! Três anos só veio até Perus, né, que não, Eric? É isso aí, acho que... Vai, moleque! Pô! Viciado, mano! Pô, o cara pegou no Free Fire, velho! Isso é louco! Tamo aqui empacado, tropa, ó! Os caras tá tudo... Agora vai embora sem ninguém, ó! Ó as ideias! Tá pagando imposto pra quê? Ó o pessoal aqui, todo revoltado, ó! Eu tô bravo! Manda, manda! 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 Cala a boca! Fica aqui no meio, Carlinhos, pra o Cardinho não ver! Chegamos aqui, tropa! Marcha, minha tropa! Chegamos na ruazinha do Grau aqui, ó! Acompanha a rua do evento! Será que tem bike? Será que tem bike, Carlinhos? Marcha! Marcha, bigode! Ó! Procedimento! Ó, meu amigo! Ó, meu amigo! Ó, tem gente! Ó! Boa aí, tropa! O bagulho tá cheio, hein! Cê é louco! Salve, parceiro! Ai! Tem gente, hein, tropa! Cê é louco! O bagulho tá lotado! É louco, rapaziada! Ó, meu amigo! Tá aí? Não! Tem gente, né, né? Tem gente, tem gente! Tá velho! Tá velho! O bagulho tá pouco antes, tropea! É louco, rapaziada! Tô lotado, hein! Ó, o pipoco! Manda melodia! Manda melodia! Nessa vez eu não eruro pro vídeo dele desmaiar, né? Ah! O rapazinho desmaiado! Toca agora, toca! Vambora! Ah, dá um salve, cachorro! Ah, esse munique é monstro, tropa! Você é louco! Monstro, parça, suave! E aí, fi? Suave, daora! Pra agora, ó! Já zoou o pé, tropa, ó! Vambora! Hoje tem grau, hein! Ó, tá geral aqui, certo? Ó, o japa aí... Tem uns parceiro aí também, ó! Lá na frente... Nossa, o bagulho tá cheio, viado! Marcha, parceiro! Vambora! Ó, o bagulho tá lotado, hein, tropa! Você é louco! Tem bike, hein! E aí, VH? Ah, pê, voltou lá! Já vi, já! Nossa, a placa de bagulho, pô! A placa é ruim, pô! Placa é zero, motor! O cara vem sendo novo! E ele é? Boa! Olha o tio da linha, pessoal! Os caras vão apanhar! Dá um salve! Vambora! É nóis, tropa! Tamo junto! Ah, caralho! É nóis! Ó, o bagulho tá cheio, hein, tropa! Vambora! Dá um salve, parceiro! Hahahaha! Ó, os caras derrubando um verde ali, ó! Hahahaha! Aí, ó! Macha, bigode! Aí, ó! Nossa, eu lembro que... C12, tá ligado? Não é sentimento aqui, hein, rapaziada, ó! É, ó! É, ó! É... vai lá cachorro deixa me gravar vai lá cachorro toma essa passada olha o berrão 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 está gravando todo mundo parceiro vamos embora Vai Pedro Eu gravei Manda 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu o trabe, deu o trabe. Pegou, pegou o furo também. Ó a tropa, ó a tropa aí, ó. Tchau, tchau. 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 A tropa aí, ó a tropa, a tropa do grão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.